Música Em Assembleia Extraordinária do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura realizada na Alerje, representantes de órgãos públicos e da sociedade civil analisaram 22 candidatos para eleger os novos membros e suplentes do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura. Cada membro do comitê escolheu três candidatos, justificando o voto de acordo com os requisitos e critérios previstos no edital. Antônio Pedro Soares, representante da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerje, falou sobre a eleição e a qualificação dos candidatos para o processo e destacou o trabalho que vem sendo realizado pelo Mecanismo. É importante registrar que o Rio de Janeiro foi o primeiro mecanismo, o primeiro sistema estadual de prevenção e combate à tortura implementado e efetivamente em funcionamento, ainda no ano de 2011. E, finalmente, nós completamos esse ciclo de dez anos, conseguindo renovar e renovar muito bem essa equipe que vem de um trabalho exaustivo no período de pandemia, mas fundamental para a preservação e defesa dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. Foi um processo, como vocês puderam ver, intenso, com disputa voto a voto entre alguns candidatos, com desempate, processo de desempate, inclusive, para a própria suplência. Então, isso que só demonstra o destaque, a importância e o reconhecimento que esse órgão tem no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Representante da OAB do Rio de Janeiro, Fábio de Almeida citou o trabalho em conjunto dos integrantes do Comitê e do Mecanismo de Combate e Prevenção à Tortura. O Comitê e o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, eles devem olhar para qualquer pessoa privada da sua liberdade, seja qual for o motivo dessa detenção. Então, muitas vezes são adolescentes no sistema sócio-educativo, pessoas em hospitais psiquiátricos, em clínicas terapêuticas, por exemplo, para tratamento de drogas, abrigos. Então, é um trabalho bastante amplo, bastante desafiador. E nessas eleições o que a gente busca é compor uma equipe com uma diversidade de conhecimento técnico para que dê conta dessas diferentes realidades e proteger os direitos humanos dessas pessoas. A candidata Natália Damásio, que já atua no Mecanismo, teve o seu trabalho elogiado pelos membros do comitê e foi eleita com 14 dos 15 votos possíveis. Eliane Vieira e Caroline Faria ficaram em segundo lugar, empatadas com oito votos. Para os suplentes, empate entre Felipe Aste e Valéria Pedro, com cinco votos cada. Em votação de desempate, Valéria ficou com a primeira suplência na reserva de vaga e na ampla concorrência. Eu sou a pessoa que é do direito da equipe, então eu tenho uma participação bem ativa na produção de notas técnicas, que é uma das nossas obrigações. Nas visitas, em atendimentos e as pautas que eu venho tocando mais à frente são a pauta de pessoas com deficiência, porque a gente tem uma medida cautelar no sistema interamericano, por conta de pessoas portadoras de deficiência física. Gênero e sexualidade, que são os direitos da população LGBTI+, e das mulheres, e as adaptações, como é que as torturas se modulam para esses sujeitos de formas diversas. O papel do mecanismo é fundamental nesses espaços de privação para garantir o direito dessas pessoas que têm os seus direitos violados desde a sua apreensão até o seu aprisionamento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti